Quando tem um ataque terrorista em uma escola, em qualquer lugar do mundo, abala toda a sociedade. Na maioria das vezes, é só depois que esses ataques ocorrem que as escolas vão atrás de segurança especializada. Mas será que elas encontram empresas com profissionais especializados em ações antiterroristas? Dificilmente elas encontram, porque isso não é ensinado nas escolas de formação de vigilante. Não faz parte do cronograma de estudo do curso. E o profissional não conseguiria se especializar por conta própria, mesmo se ele quisesse, porque esse tipo de curso era oferecido somente para militares. E no intuito de combater esses ataques, e devido à necessidade dos profissionais de segurança se especializarem em ações antiterroristas, o curso que antes era oferecido somente para militares, hoje, e ainda não sei por quanto tempo, está liberado para civis fazerem. Curso avançado de antiterrorismo. Uma novidade no mercado que vai fazer você se destacar com a qualificação necessária que as empresas estão buscando. Veja os benefícios de quem faz esse curso. Ele faz você se destacar em uma disputa de emprego. Toda empresa quer um profissional com essa qualificação para apresentar os seus clientes e fechar novos contratos. É um curso que gera muito valor para quem te contrata. Esse curso era oferecido somente para militares, mas devido a esses ataques em escolas e etc., viu-se a necessidade de preparar os profissionais de segurança para combater esses ataques. É a sua oportunidade de se apresentar para o mercado como uma solução, tendo aquilo que eles estão procurando. As pessoas estão assustadas e, com razão, precisam de profissionais preparados para combater esse mal. Adquirindo o curso hoje, além do certificado gratuito, você ganha esse lindo brevê. Entre no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no link do perfil das nossas redes sociais e faça sua inscrição agora. E se você estiver fazendo o curso e entender que ele não vale pelo menos o dobro do valor que você vai investir nele, em até sete dias o seu dinheiro é devolvido. Basta você enviar apenas um e-mail. Ou seja, você não tem risco algum. Entra no link que está aqui abaixo para você saber mais e fazer sua inscrição agora mesmo ou entra no link da bio ou do perfil das nossas redes sociais. Curso Avançado Antiterrorismo. É a sua oportunidade de ter um grande curso como esse no seu currículo. Curso Avançado Antiterrorismo. Vamos lá.